Eu vou pedir para colocar o vídeo número um, o vídeo que a Fabiola trouxe para a gente aqui, o vídeo do Tiaguinho. O Marcelinho, a história do Marcelinho, o sequestro do Marcelinho começa num... Não sei se dá para usar como sequestro, ô Lombardi. Não sei se dá para... Não dá para caracterizar isso. Por isso que eu quero conversar com o delegado, quero conversar com o delegado. Ele foi levado à força. Para que linha de investigação que vai? Vídeo número um, ele estava no show do Tiaguinho. Olha isso aqui, olha aqui. Amarindo, corrente, Maurito. Você é monstro, cara, eu te amo. Eu te amo muito, você não tem noção do quanto. Ó, isso aqui, o palco é dele. O show lá dentro é dele. E você está dizendo a tua casa, sabe disso. Se você chegar, sempre é bem-vindo. Sempre. Vem dar pelo carinho, tá? Bem-vindo. Eu quero falar. Eu quero falar. Monstro. Vamos amanhã. Quase vim. Olha lá, ele fez um vídeo, o Fabiola. E ele é tratado como o ídolo do Corinthians. Não viu ele falando, né? Ó, poucas pessoas tiveram acesso ao camarim do Tiaguinho. Ao camarim do Tiaguinho. Porque esse show aí do Tiaguinho é muito conhecido. É o Tardezinha, né? Que vai muita gente famosa. É um show muito conhecido. E o Marcelinho Carioca foi recebido lá, ali, ó. Olha, o Tiaguinho gosta dele. 40 mil pessoas no sábado, 40 mil pessoas no domingo. O que se percebe nessa imagem, que ele tem aqui, é uma bolsa, né? No olho. É uma bolsa, não é... Levou soco, né? Não é o hematoma. Não, não, antes. É, agora tá normal. Ah, não, antes. Antes dele é uma bolsinha. É, com ele é uma bolsinha. E depois? Agora, depois é um hematoma. Ele levou um soco, né? Se duvidou, soco, uma coronhada. Ele apanhou, né? Isso que a gente tá vendo, né? Fora se ele não tem outras machucadas pelo corpo, a gente não sabe ainda. Por isso que o exame de corpo de delito vai constatar as condições dele e da mulher. Agora, a polícia quer saber onde o Marcelinho estava. Ele foi encontrado numa casa, a polícia tá indo pra lá novamente. A polícia militar tira o Marcelinho de um local com a mulher. É o local onde ele grava esse segundo vídeo aqui. Coloca o vídeo do Marcelinho dizendo que saiu com mulher casada. O Lombardi diz que ele tá sendo forçado a gravar esse vídeo. Vamos ver. Bem, gente, eu tava no show em Itaquera, curtindo lá um samba. E aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois. E aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou. E esse foi o B.O. Confirmo tudo o que ele tá falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Beijo. Quando o Marcelinho grava esse vídeo, ele não sabe o que vai acontecer com ele, né? Não, não sabe. Ele ainda tá no cativeiro. Não, imagina. Por isso que ele admite isso. Em santo consciência, ele não admitiria uma coisa dessa gravando pra expor ele. E ainda a mulher se expor dessa forma? Então, agora ela, você percebe que ele, quando ele fala, ele fala de uma maneira, não à vontade. Mas ela já não. Ela fala forçada. Você percebe agora? O que me chamou a atenção é que os dois falam do marido. Isso que me chama a atenção. Mas ela dá pra perceber que ela fala de uma forma forçada, tipo assim, ela não queria estar ali admitindo que traiu o marido, né, gente? Nem ele, né? Então, é uma situação... Mas ele, pra ele, se você for ver, ele fala, eu não sabia, vim saber depois que era casada. Ela não, ela admite. Eu, sim, eu sou casada. Agora, esses vídeos, eles vão fazer parte, sem nenhuma dúvida, do inquérito policial, do processo. E é uma coisa pesada, porque já tem cinco detidos. Então, menos o marido que diz que o segundo bate e o marido vai se apresentar pra ser ouvido na polícia. Vamos lá, então. Então, vamos lá.